Final de mais uma rodada do Brasileirão 2024 pra Juventude e Grêmio, 19ª rodada para o Internacional 16ª E o que ficou de mais esse capítulo de uma maratona interminável? Ou diria eu, mais um capítulo de uma novela interminável? Bom, o Grêmio O Grêmio dá sinais de recuperação A razão pra otimismo Mas longe de ser motivo pra euforia Ou já ganhou, ou pior, o campeão voltou O Juventude, o Juventude heróico Contra tudo e contra todos Conquistou um resultado espetacular Calando Itaquera, CBF, VAR e mídia do centro do país E o Internacional? Bom, o Internacional naquela de sempre, né? No início da temporada Torcida eufórica Esse ano é nosso Maior em tudo, melhor em tudo Favorito a tudo Mas no final Nada, 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 nada E Nada Internacional que abre os olhos Porque ele ainda não está na UTI E continua longe dos aparelhos Mas mostra uma agonia De quem já nasceu morto Atenção Atlético Mineiro Acabou Chegou o Internacional O Papa tudo O Papa Títulos Chegou no futebol brasileiro Colorado não é otário Tem o Valência, o Borré e o Alário Me diz qual é que é Tem o Valência, o Alário e o Borré Me diz qual é que é Tem o Valência, o Alário e o Borré Novela Redenção Essa consegue ser mais antiga que eu Mas a minha mãe me falava Foi uma novela Acho que lá na década de 1960 Que não acabava nunca Parece que teve mais de 200 capítulos Sei lá, 210, 20, 30 Eu sei muita coisa Tanto que Naquela época Quando tinha uma coisa assim Que não terminava Uma conversa Uma bagunça Uma briga Eles diziam Nossa, isso aí está parecendo redenção E o Internacional hoje O Internacional é a redenção Dos tempos modernos Porque eu nunca vi Uma novela Que o final é previsível Mas ficam enrolando, enrolando, enrolando Cara Torcedor Colorado Torcedor Colorado parece que não quer entender Parece que ele está dominado Doutrinado Pelo marketing de Barcelos Que não enxerga uma realidade Que saltava aos olhos Desde o início da temporada Sofá de pobre avisava Nossa, em resposta Em resposta vinha Tentativas repetidas de ridicularizar É fake É kkkk É velho isso É velho aquilo Pois é Olha o fake aí Se confirmando como tragédia Anunciada O choque de realidade Impactante Que todos esperavam Está demorando para acontecer Igual a redenção Porque o Colorado Parte da torcida se nega a aceitar O projeto 2024 Que na euforia deles Era o surgimento da cele inter O time que ia ganhar tudo Que tinha Borré Que tinha Lário Que tinha Valência Era algo totalmente furado Sem base E a gente mostrava Porque aqui no sofá Porque aqui no sofá Tanto contratações de Grêmio Internacional A gente procura antes Pesquisar sobre o histórico recente dos jogadores Para ter consciência de quem está chegando Não que não vá dar certo Ou vá dar certo Não Mas para não se iludir Então nós avisávamos A Lário A Lário teve uma excelente fase na sua carreira Mas sofreu uma grave lesão E de lá para cá Nunca mais foi o mesmo Deus ajude esse rapaz Que se recupere Que recupere o seu futebol do passado Porque hoje não é nem sombra Borré 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 é o típico exemplo Que confirma uma tese já consagrada Pela sabedoria popular Grandes times Consagram jogadores medianos E times ruins Destroem carreiras de futuros craques Borré sempre foi um jogador mediano De compor elenco Mas jogava em grandes times Aí se destacou No River Plate de Gajardo O time que ganhava tudo Poxa Qualquer um que fosse colocado no seu lugar Com o mínimo de bola Seria destaque Agora Borré Quando o time precisa dele Para que ele resolva Ele não é jogador Para isso nunca foi Ele sempre foi coadjuvante Repetindo um jogador Para compor elenco Valência Valência é um centroavante Com milhares no mundo É um cara que não teve Uma grande passagem Com um clube de ponta da Europa Por exemplo Não Ele sempre jogou em equipes intermediárias Ele fez parte de uma geração Equatoriana Que montou uma bela seleção Mas Valência Além de ser um centroavante comum É um cara irregular Cheio de altos e baixos Na carreira E na vida fora de campo Ele é metido a nervosinho A dar porrada A brigar com todo mundo Ele é posudo Valência jamais seria Aquele jogador que a gente pudesse dizer Veio para resolver É o goleador nato Não Estudem a vida pregressa Valência Valência Se destacou na Turquia Um dos grandes da Turquia Mas títulos que é bom Parece que ganhou um só Uma Copa Turca No ano que estava saindo E ele teve uma temporada de destaque Que foi um dos grandes goleadores da Europa Mas todo centroavante tem a sua fase Enlouquecedora Que tudo dá certo Bate na bunda A bola entra Mas Valência nunca foi tudo isso E os colorados acreditaram Que com Valência Alário Borré Mais meia dúzia De jogadores medianos Que trouxeram Jogadores que não estavam bem Nos clubes Que estavam atuando Que tinham Um time imbatível E não tem Nunca tiveram É um time comum Como também O D Nunca foi essa maravilha De treinador Nunca O que o D ganhou na vida? Mas a Cri No Beira Rio Ele chegou Como técnico dos técnicos Como também chegaram Aguirre Ramires O tal do Medina Cacique Que o único diferencial Era falar espanhol Que era a grande obsessão De Barcelos E o Barcelos Na sua ânsia De ganhar um título Começou com essa propaganda Que devastou O raciocínio Dos colorados Gastou o que não tinha E nós avisávamos Vai explodir Essa bolha E explodiu Então o Internacional Joga agora Contra o Furacão Em casa O que não quer dizer Muita coisa Que o Furacão É um time encardido Em qualquer campo Que joga Ah, mas o Brêmio Reserva Ganhou de 2 a 0 O Furacão Acontece Tem dias que parece noite Deu tudo errado Para o Atlético Deu tudo certo Para o Brêmio E o Campeonato Brasileiro É outra novela Que cada capítulo É diferente E pode mudar a história Então o Atlético Vem Para complicar E se o Inter Não vencer Certamente Entrará No Z4 Aí o setor Estão dizendo Mas nós estamos Três jogos a menos Três rodadas de atraso Nós estamos Mas e daí O que muda Se o time Não consegue ganhar De ninguém Aí outro argumento Que Faltam 22 partidas Para o Colorado 36 66 pontos Para disputar Se desses 66 Ganhar 25 Está fora Do risco De rebaixamento Qual o problema Que estão vendo Dá menos de 40% Não, tudo certo Agora primeiro Para um time Que ia ganhar Tudo Considerar um grande Feito Não ser rebaixado Convenhamos É muito pouco E outra O Inter O Inter Tem possibilidades De não ser rebaixado Tem todas A coisa mais difícil Que se pode imaginar É o rebaixamento Do Inter Mas como Também era O do Grêmio Em 2021 É o do Santos Em 2023 Porque um clube Grande tem que se esforçar Muito para cair E é exatamente O que o Inter Está fazendo Então o grande Colorado Hoje Com 16 jogos É o terceiro Entre os Gaúchos Na Série A E como aconteceu Na Copa do Brasil No Gauchão Ele está atrás Dos seus rivais Regionais Ou seja O projeto Barcelos É um fracasso Absoluto A coisa Está muito ruim Para o lado Do Beira Rio E podem ter certeza Que tudo indica Que vai piorar Mas se o Inter É o último Entre os gaúchos O Juventude É o primeiro Grande Juventude Um clube Um time Que tem a capacidade De se reinventar Perdeu Roger Machado De uma forma Inesperada Veio Jair Ventura E contra o Corinthians Deu esperanças Aos seus torcedores Esperanças De permanecer Na Série A E quem sabe Até ir para Uma Sul-Americana O que para o Juventude Contrário O que acontece Com o Internacional É o grande objetivo Ou são os grandes objetivos Porque o dinheiro É curto O elenco Não é a Série Inter Não é aquele Aglomerado De craques Não É um time Modesto Com salários Bem abaixo Dos pagos Na dupla grandal Mas que consegue Manter uma regularidade E o Juventude Contra o Corinthians Em Itaquera Foi heróico É Cara Como está nojento Como está nojento Esse brasileirão Com essa promiscuidade CBF Corinthians Que absurdo Que falta de respeito Ao esporte Ao torcedor Aos clubes Alguém Pelo amor de Deus Pode me explicar A expulsão Do goleiro Gabriel Eu olhei aquele lance De todas as formas Não consegui ver nada Nenhuma justificativa Para uma falta Que nem marcada foi Porra Ele deu vantagem Digamos Foi falta Ele deu vantagem Ele deu vantagem O Corinthians Fazer o gol Como Não conseguiu fazer Ele voltou o lance E deu o cartão vermelho Para o goleiro Alegando o que O último homem Não era E nem falta foi E coisa mais vergonhosa O que a CBF Vai fazer ainda Para tirar O Corinthians Do buraco que está O Corinthians é grande demais Não precisa disso Se não tiver competência Para montar um time Para permanecer na Série A Que vá para B Que comece do zero Mas parem Com essa palhaçada Está demais E esse demais Preocupa os gremistas Agora na segunda partida Da Copa do Brasil Quarta-feira Em Curitiba Cara O Grêmio empatou O primeiro jogo Mas o que não dá Nenhuma vantagem Escuta muito parelha Qualquer um Pode ganhar Mas o Grêmio Do jeito que Vem jogando Tem boas possibilidades Sim Desde que Não tenha que enfrentar O Corinthians A CBF O VAR Governo Federal Cara Isso tem que parar Futebol brasileiro Merece respeito E o Juventude O Juventude Apesar De tudo Doce um ponto Que tem que ser Comemorado E se mantiver A média Que estamos vendo A campanha Do Juventude Do primeiro turno Que foi acima Do esperado Caso se repita Ele tem boas chances De não cair E olha Considerando tudo Que esse clube Tem enfrentado Será um feito Mas será aplaudido De pé E o Grêmio O Grêmio segue Cercado pelo Inexplicável De Almeida O sobrenatural Da Silva Conseguiu O sobrenatural De Almeida Que foi imortalizado Pelo grande Nelson Rodrigues De repente Começou A acertar o time E vencer Saiu da zona De rebaixamento Se conseguir ganhar Do Cuiabá Não o Mato Grosso Que não será Um jogo fácil Não se iluda Aí se confirma No início De um Segundo turno Sabe Como o líder Sim Porque se formos Considerar as partidas Do segundo turno O Grêmio disputou Seis pontos E ganhou seis Caso ganhe o Cuiabá Terá 100% Em três rodadas Ou seja É uma alavancada Mas isso significa Que o Grêmio Está livre do rebaixamento Não A missão É menos complicada Com certeza Andou uma hora ali Feio Se a gente pensar Na matemática Mas o time Mostra que está reagindo De repente está no caminho certo E pode sim Sonhar com uma sua americana Pré-libertadores E libertadores Isso é coisa Bem distante Vamos deixar o tempo passar Nada de euforia Nada de cometer Os mesmos erros Dos co-irmãos Mas poxa Viram como jogou Esse menino Recém-contratado Aí a pergunta Que se faz Por que esse menino Não foi escalado antes Ai O Renato Está lapidando Cara Pelo amor de Deus Aí alguém vai dizer Não Ele jogou bem Porque o Renato Colocou no momento certo Para com isso Ele só jogou Porque poupou os titulares Os medalhões O cara está pronto Há muito tempo Mas o Renato Não quer escalar Eu fico imaginando Esse menino Entrando em campo Quanto o Corinthians Quando ele colocou O Edenilson Eu fico imaginando Esse menino Jogando com o Arezzo Na frente Com o Soteudo Na esquerda Mas não É incrível Como também O menino Mec Que ele não escala E não coloca De jeito nenhum Nem 5 minutos Para pegar minutagem No profissional Não Ele está lapidando O que será do prêmio Daqui por diante Ninguém sabe Agora com certeza Renato Que passou aquela fase ruim Reclamando que não tinha jogadores Com a chegada Desses contratados Se eles confirmarem O que se espera deles Porque é muito cedo Calma por aí E Renato Continuar Escalando os mesmos Medalhões de sempre Aí a coisa vai ficar Muito estranha Como tudo é estranho No Grêmio Ai agora eles estão Atrás de novo Daquele Michel Michel pra quê? Ah mas Michel não é um bom jogador É um grande jogador Mas vale uma fortuna Para uma posição Que o Grêmio não precisa Vão trazer Michel pra quê? Pra disputar a posição Com o Soteudo Com o Gustavo Nunes Com o Pavon Com o Natan O Grêmio tá precisando Urgente De um lateral esquerdo Pra ser titular Um lateral direito Que possa ser Uma reserva altura A João Pedro Porque Fábio acabou Mas não Eles querem trazer Mais pontas Olha Tá complicado De entender o Grêmio Mas pelo menos O time voltou a ganhar E entra numa semana decisiva Porque um bom resultado Em Cuiabá E a classificação Contra o Corinthians Aí O time respira Principalmente Foi o dinheirinho Que vai entrar Na Copa do Brasil Caso ela se classifique Mas Temos toda Uma continuidade Então Vamos com calma Do passo a passo O Grêmio tá se acertando Mas longe do ideal Que aconteceu em Curitiba Foi assim Uma coisa à parte Vamos ver se O time Confirma O time 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 O time